Fala gente, bom dia! Ó, tô aqui no coração do Gonzaga, Ana Costa, número 497, você encontra aqui a papelaria Jambo, a maior papelaria da Baixada Santista, que é apenas uma das unidades. Tem Jambo em São Vicente, tem Jambo na Epitácio, tem Jambo no Centro de Santos, ou seja, você vai encontrar tudo pra volta às aulas e a papelaria Jambo está mais do que abastecida. Olha, eu estou aqui na Jambo do Gonzaga, como eu falei, bem pertinho aqui da Praça Independência, onde já está tudo preparado pra volta às aulas 2020. Venha conhecer todos os lançamentos, personagens licenciados, já invista aí, é claro, uma parte da sua primeira parcela, décimo terceiro, na compra, é claro, da lista do material escolar do seu filho. Evita aquela correria, vai, por favor, hein? Ninguém quer correria, né? Ninguém merece, né? Então você evita aquela correria, as filas de janeiro, aproveita e vem aqui, porque, no final de contas, muitas escolas, inclusive a minha, né? A da minha filha já entregaram aí a lista dos filhos e eu já me antecipei e já vim pra cá, tá? Aqui você vai encontrar, inclusive, ó, embalagens pra presentear, embalagens lindas, deixa eu mostrar pra cá, ó, rapidinho. Olha quantas embalagens lindas vocês encontram aqui na Papelaria Jambo. Gente, Natal tá aí, né? Quer uma embalagem diferenciada, bacana, pra dar de presente, pra você embrulhar aquele presente lindo pra aquela pessoa, pra especial? Aqui na Papelaria Jambo você vai encontrar tudo isso e muito mais. Além das embalagens, deixa eu mostrar aqui também, tem os cartões. Cartões de Natal tem muita opção aqui pra você aproveitar, ó. Tem esses exemplos aqui, olha quantos vocês encontram aqui também, né? Tô mostrando uma parte pra vocês, ó. Tem os menores, tem maiores, tudo aqui em motivo natalino que vocês encontram na Jambo. Além, ó, de papéis. Papel de presente, a variedade é enorme aqui na Jambo. Você vai encontrar tudo que você precisa pra embrulhar aquele presente. Olha, mais cartões que vocês encontram aqui. Tem mais cartões aqui também. Ah, deixa eu aproveitar, olha, embalagens lindas que vocês encontram. Eu quero falar pra você o seguinte, aqui você encontra a maior variedade, qualidade e menor preço da Baixada Santista. Tem que aproveitar. Aqui nesse setor que eu tô mostrando, agendas e planners pra 2020. Tem muita coisa, gente, ó. Tem muita opção pra você. Inclusive, você vai encontrar aqui uma infinidade de modelos e com certeza você vai encontrar uma que lhe agrade. Ou você mesmo, né, pode comprar e pra presentear aquela pessoa tão especial. Deixa eu mostrar o lado de cá, ó. Tem mais, ó. Tem mais exemplos do lado de cá. Tudo isso vocês encontram aqui na Papelaria Jambo. Lembrando que o fim do ano tá aí. Aproveite que tem tudo pra volta às aulas. Traga a sua lista de material escolar. Não deixe pra última hora. Aproveite que aqui na Jambo, como eu falei, reforço a maior papelaria da Baixada Santista. Enfim, tudo que você precisa, desde um simples lápis até suprimentos de informática, você vai encontrar aqui na Papelaria Jambo. Eu estou na unidade que fica na Anacosta, aqui no Gonzaga, pertinho aqui da Praça Independência, número 497 da Anacosta. Mas não esqueçam que tem Jambo no centro de São Vicente. Tem Jambo também no centro de Santos. Tem ali em frente ao fórum, tá? Na Praça José Bonifácio. E tem papelaria Jambo também, né, que tá as pessoas. Olha o que tem aqui. A variedade e produtos de altíssima qualidade que vocês encontram na Papelaria Jambo. Ou seja, estou mostrando apenas uma parte do que vocês encontram aqui na Jambo. A maior papelaria da Baixada Santista. Vem aproveitar. E é claro que eu vou encerrar cantando aquela musiquinha que todo mundo conhece. Jambo, Jambo. Papelaria. Jambo. Vem pra cá. Volta a usá-la aos dois mil e vinte? É aqui. Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL